A Banda Amiga de Luxo Você vem me procurar pra fazer amor E ignora a noite aqui que tu me encontrou Se tu dorme e me deixa pra trás, pra trás, deixa eu falar Toda mulher tem o direito de sempre ser amada E ao contrário de você não quer me ver expressada É a última vez que eu vou te perguntar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar a fila pra andar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar a fila pra andar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar a fila pra andar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar a fila pra andar A Banda Amiga de Luxo É show! É agito geral! É Marcos Silva! Se você pensa que eu vou passar o resto da vida nessa Dormindo só, tem ninguém na minha cama Tá muito enganado, tá mal acostumado Se é pra viver desse jeito, eu não quero mais Vou ver em que procura pra fazer amor E ignora a noite aqui que tu me encontrou Se tu dorme e me deixa pra trás, pra trás, deixa eu falar Toda mulher tem o direito de sempre ser amada E ao contrário de você, só quer me ver desprezada É a última vez que eu vou te perguntar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar a fila pra andar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar a fila pra andar Porque eu vou colocar a fila pra andar Porque eu vou colocar a fila pra andar Se você tá comigo, sabe? Se não tiver melhor falar Porque eu vou colocar na fila Se você tá comigo, já se não tiver melhor Sucesso! Marco e Silva!